Olá pessoal, cá estamos nós, pois é, vocês aí e eu aqui, mas semana que vem eu acredito que a gente pode começar a circular normalmente ou será que não? Vamos descobrir. Muita gente me perguntando o que está rolando nos Estados Unidos e a realidade é que, um minutinho só, com licença, a realidade é que está cheio de mosquito aqui fora e eu estou me picando, não. A realidade é o seguinte, é que as coisas que estão se desenvolvendo nos Estados Unidos agora estão mostrando que aquilo que eu conversei com vocês há um tempo atrás tinha fundamento. Quando eu falei para vocês que existia uma teoria de que Covid-19 havia sido desenvolvido militarmente, veio um suposto cientista de Portugal me criticar, dizendo que eu era irresponsável. Eu fui bem claro e coloquei uma base no meu vídeo e naquilo que eu tinha falado. Aqueles que estão aqui comigo todo esse tempo sabem muito bem que eu não falo nada sem escrever alguma coisa aqui para vocês terem a referência. Por quê? O que eu penso é relevante. Eu passo para vocês aquelas conclusões que a minha mente, eu espero que brilhante, chegue nela e passo para vocês aquilo que ela me deu. Meu ponto sendo o seguinte, nós vamos conversar sobre um assunto que está dando um monte de BO por aí com relação a quem fala sobre o assunto. Censuras. Eu tenho dois amigos meus americanos que foram censurados no YouTube falando sobre possíveis ajudas ao sistema imune. Pois é, pessoas que são famosos nos Estados Unidos, um deles tem um show há 26 anos, não é sobre bodybuilding, nada disso. Então o que acontece é o seguinte, eu vou conversar com vocês aqui sobre a minha opinião com relação, não a como você vai se safar do Covid, mas eu posso garantir uma coisa para você, que se o seu sistema imune estiver bem protegido, a chance de você pegar qualquer coisa é bem menor. Então o que a gente tem que dizer aqui com relação a possibilidade de censura é tomar cuidado para a gente não criar um pandemônio aonde não existe. Por outro lado, eu quero passar para vocês o seguinte, tudo o que eu vou falar para vocês aqui agora vai estar no corpo do post aqui com os links e o primeiro deles vai ser para a Associação ou para a Organização Mundial da Saúde, RU. Essa semana publicaram mundialmente um documento dizendo o seguinte, ups, a gente não sabia muito bem como esse negócio ia se desenvolver, ups, a gente não sabia muito bem quem ia morrer ou não, ups, talvez a pandemia era pandemia, mas nem tanto. Eles disseram isso, não eu, o link vai estar aqui, você pode acessar. Quando você pega a ideia de um agente que é passado por aí, como foi o Covid, através de um sistema virulento que pode nos atacar e que vive em superfícies, que é mais complicado ainda, a coisa fica meio estranha porque você pensa assim, nossa, como a gente é vulnerável, como o sistema mundial, econômico, global, era vulnerável esse tipo de coisa. E como nós, como seres humanos, de repente a nossa privacidade, tudo aquilo que a gente tem, a nossa liberdade, tudo colocado em jogo pela suposição, suposição, de algumas pessoas no topo, de que era o melhor para nós. Essa ideia de trancafiar alguém dentro de casa não me deixa muito confortável. Agora eu queria falar para vocês o seguinte, Antrax 2001, Estados Unidos, eu já vou dizer para vocês o que é Antrax. Alguém resolveu desenvolver uma espéciezinha e mandar em cartas para a galera nos Estados Unidos. E começou a matar a gente, pois é. Antrax você encontra na natureza, sim, link vai estar aqui, mas quando você dá uma weaponized, ou seja, você dá uma misturadinha, os músculos estão me pegando, quando você dá uma misturadinha, quando você dá uma misturadinha no laboratório militar, ou seja, quando você dá uma manipuladinha nele, o que acontece? Ele se torna uma coisa altamente, altamente perigosa. E infelizmente para nós aqui fora, existe a possibilidade que alguns possam fazer isso. Antrax é o tipo do carinha que, se você entrar no sistema de disease americano, centro de disease e controle, controle CDC, o que vai acontecer? Você vai ver que o topo da lista deles, preocupante em bioterrorismo, é Antrax. Antrax, se alguém subir num teco-tecozinho, resolver soltar alguns micro-spores de Antrax lá de cima, pouquinho, merreca. Sobre uma cidade, por exemplo, como São Paulo, milhões vão morrer. Isso, e não é na hora, é aos poucos. A inalação do Antrax é a forma mais perigosa do Antrax, e o que ele faz com você? Ele te mata sem você saber. Quando você sabe, é tarde demais. Os sintomas vêm quando você já está 50% demais dentro da doença, e provavelmente, se for inalado, você já era. O pior, se alguém fizesse isso, ele poderia descer na sua roupa, ficar no seu... te infectar, ficar na tua roupa e você infectar quem está na tua casa. Tá disponível por aí? Tá. É a prioridade número 1 de defesa de bioterrorismo americano? Com certeza. O link vai estar aqui. Então a pergunta é, se um vírus que mata socialmente, digamos assim, ou seja, quem está mal, quem é mais velho, que está em situação já com diabetes, sistema imune detonado, etc, etc, Então ele é social e, tipo, quem está mal, digamos assim, ok? Para não dar uma característica de que eu estou dizendo alguma coisa que talvez não seja, quem sabe, não é? Mas pensa o seguinte, se isso criou a pandemia e o caos econômico que a gente sofreu nos últimos três meses ou quatro, Antrax seria absolutamente quase que o fim do mundo. E eu não sei de você, mas eu me senti totalmente sem nenhum tipo de ação, que a gente chama em inglês de defenseless, sem defesa alguma. Isso porque a arte de pensar positivo é uma coisa que está sempre a meu favor. Imagina as pessoas aí fora que não estão desenvolvidas nesse ponto da mente. Saiu um estudo semana passada, vai estar aqui o link, mostrando que você dentro de casa é pior do que do lado de fora. E quarentena é pior ainda. Então você imagina, com o Covid aconteceu isso, imagina, imagina você com uma coisa que mata como Antrax e que pode ser colocada na sua água, sistema de água. Como é que é o sistema de água, de proteção de água aqui no Brasil? Eu não sei, nos Estados Unidos eles estão desenvolvendo um tipo de coisa para proteger o sistema de água. Porque veja bem, a sua água vai na sua casa. Todo mundo usa essas coisas, toma um pouquinho, tem cloro e tal, beleza, mas a galera bebe. Então você joga um pouco de Antrax na água, joga Antrax no ar, solta aí, vai quantas milhões de pessoas vão morrer imediatamente. E existe vacina anti-Antrax? Sim, existe uma proteção? Sim, mas não estão disponíveis. Só para pouquíssimas pessoas, e aqui no Brasil nem sei se tem, pode ser que tenha, não sei. O ponto sendo o seguinte, se você parar para pensar, se você tem uma situação tão caótica no sistema mundial, totalmente abalado por uma situação que agora, agora, ontem mesmo saiu outro estudo aí dizendo o seguinte, peraí galera, o negócio não era bem assim. Saiu uma entrevista com a galera lá do Dr. Fozzi, que o Fozzi, que não é bem assim do jeito que falava, a gente pensava que era de um jeito e era de outro. Ninguém está sabendo de nada, o fato é que a sua privacidade, a sua independência, a sua economia, toda foi afetada de uma forma quase que devastadora para a maioria das pessoas. Eu quero deixar esse pensamento com você pelo seguinte, debaixo de certas circunstâncias, e eu não posso dizer para você se isso vai melhorar o seu sistema imune, se o seu sistema imune estivesse melhor, ou bem, ou top, e acontecesse antrax, você provavelmente já tem um problema muito sério de qualquer forma, mas eu garanto para você o seguinte, se você não estiver em forma, se você não estiver bem, se você não estiver com o seu body fat baixo, lá embaixo, se você não estiver em uma situação dando oportunidade para esse corpo que está aqui desde a época dos Leandertais, que eu gosto de falar para vocês, galera, para que ele esteja no tip-top shape, em cima, o que vai acontecer? Você vai sucumbir a qualquer tipo de problema antes dos outros que estão bem. Minha recomendação é o que eu faria se eu fosse você. Baixaria meu body fat, meu percentual de gordura, exercitaria meu corpo, não precisa ser maluco, ir para a academia todo dia. agite o seu corpo, faz com que ele reaja, nós fomos feitos para nos movimentar. Vá atrás daquilo que é bom para você, tem um monte de coisa aí fora, vitamina C, glutationa, etc, etc, tem um monte de coisa que pode ajudar você. Na aula de Spower, conhecimento é poder, mas lembre-se do seguinte, se você está melhor do que os outros no seu sistema imune, você vai ser o último, ou um dos últimos, das últimas levels, das últimas fileiras, a cair. existe ainda uma oportunidade, se você está bem, a oportunidade para você é melhor. Cuide-se, pense no que eu estou dizendo, eu vou fazer sequência de vídeos depois deste e outros, levando todo esse panorama um passo a mais. Criapower está de volta, e eu coloquei aqui também o link de outros produtos, dá uma checada, é tudo o que eu vou dizer para vocês. Obviamente, eu não tenho falado de peptídeos, porque, se você já viu todos os meus vídeos de peptídeos, você sabe que eu sou um fã, total, 100%, o tempo todo, contanto que eles sejam de qualidade, boa. Knowledge is power, conhecimento é poder, vai buscar o que é teu, se livra daqueles que te fazem mal, covardes, abundam, they're everywhere, get rid of them, se livra deles imediatamente, no coração sempre. Peace!